Música Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu e crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando... Nossos sonhos, a gente é quem constrói 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 E só lembrando você, docemeira, e prepara o dia 8 a lança perfeita na entrada de sua casa, e prepara a sua casa, a dica é a dica da paz, a dica é a dica da paz, a dica é a dica da paz, é que não tem violência, é que não quer saber, sabemos a forma de caminhar, e para pedir nosso primeiro grupo, que é a dica da paz, as mãos estão passando diferente, e pega o próprio, a primeira vez que nós aprendemos, sai nossa forma de chão, e a dica é que nós temos que pensar, e nós estamos construindo, a dica da paz, a dica é a dica da paz, e a dica é a dica da paz, a dica da paz, e a dica da paz, e a dica da paz, e a dica é a dica da paz, Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?